Grafita em mármore. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos grafita em mármore. No cruzamento dos fios do retículo temos uma lamela de grafita e ao seu redor os grãos de calcita. Nesses grãos de calcita nós podemos ver ao gelo da platina, seu pleucruísmo e sua bireflectância fortes variam entre um cinza mais claro e um cinza mais escuro. Em muitos deles é possível reconhecer maclas e clivagem. A grafita por sua vez, agora na vertical, apresenta também um pleucruísmo fortíssimo em tons de cinza. Nós temos uma variação grande, que aqui não é tão fácil de perceber em função da lamela muito estreita. A forma da lamela também é bem característico, lembra bastante uma mica, por exemplo, uma rocha metamórfica. São essas lamelas longas, às vezes retorcidas, normalmente estreitas, bem característico para grafita. Então anicóis descruzados, a imagem é esta, anicóis cruzados, temos esta situação aqui. Os grãos de calcita estão com reflexões internas em colores, brancas e amareladas, bem característico para carbonatos em geral. E a grafita apresenta então uma anisotropia extrema entre cinza amarronzado claro e cinza escuro. Então uma anisotropia muito forte, muito característica, não apresenta reflexões internas, podemos ver, completamente escura, não tem nenhuma reflexão interna, ao contrário da calcita, que apresenta abundantes reflexões internas. E ao giro da platina então apresenta esse comportamento aqui. A anisotropia é um pouco difícil de observar em função da lamela ser muito estreita, mas esse comportamento aqui é bem característico da grafita quando ocorre em lamelas pequenas. Molibdenita pode ser muito parecida, então temos que ter um certo cuidado para não confundir molibdenita com grafita. Mas em princípio a forma típica, hábito é bem característico, o pleucruísmo a nicóis descruzados é muito forte, um dos mais fortes que se conhece. A anisotropia extrema também, poucos minerais são tão anisótropos quanto a grafita. Então tecnicamente não é tão difícil reconhecer a grafita, sempre lembrando que molibdenita pode ser muito parecida, mas ela não suja os dedos, ao contrário desses pequenos grãos de grafita que sujam. Então nós temos a grafita como um minério que pode ocorrer em mármores, como é o caso aqui.